O senhor abasteceu o carro do senhor a gasolina? Gasolina. Quanto pagou no litro da última vez? Não lembro. Três e sei lá, não lembro. Mais uma alta agora? Pois é. Isso pesa no bolso da família? Bastante, né? É tanto reajuste que já tem gente perdida quando se fala no preço do litro da gasolina por aqui. Tá caro, tá três e oitenta e cinco, se eu não tô enganado. Mais uma alta? Mais uma alta, parece que tá vindo, fiquei sabendo, tá vindo mais uma alta. E agora? Agora, tá feio, né? Como vai fazer, hein? É de mexer com a cabeça mesmo. Tem muito posto em Foz, onde o preço da gasolina já passou dos quatro reais em alguns quatro reais e dezesseis centavos. Nesse posto, o movimento caiu cinquenta por cento. Já foi preciso demitir funcionários. Já tem motorista pensando em mudanças radicais por causa de tanta alta. E agora, e agora eu vou passar ele pra frente e pegar um QCG. Porque ele é só a gasolina, né? Então não dá, não tem condições. Pesa no bolso da família? Pesa, nossa, e como? Porque é tipo assim, eu saio assim só, eu não uso ele todos os dias, né? Só assim numa... Uso mais ônibus pra trabalhar, né? Porque não dá, não tem condições. Se no Brasil tá difícil, quem mora na fronteira encontra um jeitinho de economizar. Enquanto no Brasil, o preço do litro da gasolina passa dos quatro reais em muitos postos de combustíveis. Isso sem contar que a gasolina brasileira ainda tem a adição de etanol, de álcool. A gasolina pura aqui no Paraguai, o litro, sai por dois reais e cinquenta e cinco centavos. O que tem atraído muita gente do Brasil pra cá. De cada dez veículos abastecendo nos postos paraguaios, seis tinham placas do Brasil. A diferença é grande. O senhor veio abastecer aqui? Com certeza, né? Aqui o preço compensa, né? Quanto o senhor economiza no tanque? Ah, dá pra economizar uns cinquenta reais, né? Daí pra mais. É muita diferença? É bastante diferença. A distância que eu venho aqui compensa, né? Você economiza quanto abastecendo aqui? Ah, eu chego a economizar aí por tanque na faixa de uns cento e cinquenta reais por aí. Ou mais. Na semana, quantos tanques o senhor gasta? Eu gasto um por dia quase. É muito dinheiro? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Passa dos cinco mil aí por mês, né? De economia. Esse economista afirma que as famílias que cruzam a fronteira conseguem realmente equilibrar melhor o salário no fim do mês. A diferença de preço é em torno de cinquenta por cento, né? Então isso dá um impacto muito grande no orçamento das famílias. E o que fazer pra essa conta não fechar no vermelho, professor? Pra conta não fechar no vermelho é consumir de uma forma eficiente, né? Gastando somente o necessário. Então a questão renda fica comprometida das pessoas. E a gente vê que ainda mais com esses aumentos que recentemente do combustível em torno de onze por cento em período de um mês, isso dá um impacto muito grande no orçamento das famílias. De acordo com ele, a coisa vai ficar ainda mais complicada, porque o aumento dos combustíveis desencadeiam outros reajustes no mercado. A gente sabe que o fator frete pesa muito, que é trinta por cento do preço do frete referente a combustível. E isso aí reflete no preço de todas as coisas existentes aí na nossa economia. Obrigado. 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 Obrigado.